Alô, é Souza Gás? Pode falar. O gás acabou, você pode me ajudar? Sim, rapidinho, vamos entregar. Souza Gás ligou, chegou e continua a cozinhar. Souza Gás ligou, pediu, chegou. 3172-1170. Souza Gás ligou, pediu, chegou. 997387545. Também tem água mineral e carvão, é o mais barato da região. Souza Gás é qualidade líquida. Ligue 3172-1170 ou 997387545.